Vamos voltar a gravar depois de muito tempo. Eita! Desce o jogo depois de sete meses. Tirei a música. Liga Master, carregar. Carregar. Tá, vamos lá. Não tem nada na Copa Libertadores. Vai ser quatro partidas. Vai, cadê meu time? Bahia! Cadê o Bahia? Ah, ah... Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui no campo. Tá. Vamos colocar neste campo. Do meio. Não, vai ser esse. Nesse, nesse. Não, pera. Cadê o Bahia? Ah, o Bahia é normal. Não sei se disso. Fui certo. Foi. Tá tirando, ó. Vai. Back up. Back into,�ster. Peg it alone. Westp comme sa, froid. Ah, vai, vai. Oh, vai, vai. Oh, vai, vai. Oh, vai. Oh, vai. Oh, vai. Oh, vai, vai. Oh, vai. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos continuar, eu to estressado, eu to estressado meus bastidores, eba, comecei, comecei o segundo tempo, começou, vamos continuar, vamos pegar aqui, vai, to mais uma partida, eu to achando que sim não vai ter quatro partidas não, eu só to achando, que se tiver isso vai ser um milagre, vai, pelo menos umas duas, umas três, quatro não vai dar, meu deus, isso é normal, é fácil, isso é normal, meu deus, vai, vai, não, não, eu tomei outra, não acredito, vai, 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 obrigado, vai, 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 não, 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 Deus do céu, pra cima, pra cá, e pra cá, acabou, 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 ganhei minha primeira partida, resultados, ah, esqueci que eu tirei a som do jogo, como Ok, tá tudo certo Vamos pegar aqui Clica aqui na seta Botafogo Como é que tá o Botafogo? Não mudou nada É É, o Botafogo não mudou nada Ok, tudo certo Vai, vai Nossa Deixa eu fazer som de medo Não 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vai Não Foi Vai 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 Beno Oi Eu odeio tiktok, só vi meio maluco tiktok 3 vezes Vai Pra cima Não Não Vai 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 Ae Dois gols Vai Quatro Dois 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 Não Não Vai Vai Não vai ser Trâns Dois Remote É Vai doido alguns vidros vão ter quatro partidas, alguns vão ter três, como esse de fato vai ser três, tá, decidi, vai ser três, eu estou em sexto, ai que susto, ok, eu estou aqui, gente, por que deu anúncio, você não estava ali no meio, ok, bragantino, ah, velho, agora eu vou ter que mudar, vai ser noite agora, noite, vai, se der um negócio, vai ser quatro, o que foi esse, mano, vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá. Estou estressado com o Tik Tok, só vinha bem anúncio. Tinha visto o loto anúncio da... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Não vem não? Ok Vai Eu tô em quinto lugar Ok, vamos continuar Cadê minha? Tá bom, eu não tô aqui Vai Última partida Ainda bem que deu Corinthians Yes! Partida difícil Dia 150 Difícil Não tem outro adjetivo Meu Deus, é agora que vai quando esse calor O jogo nem começou O jogo nem começou, já morri Já morri não, também gol Nossa, dois gols em menos de três minutos Vai Vai acontecer uma galhada, já tenho certeza Vai Vai Não, não Obrigado Meu Deus, estou muito tessa Vai 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 Ai Nossa Meu bonequinho Meu botão travou Meu Cuiabá 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 Meu tiktok Toda vez Veio esse Memando do tiktok Do negócio lá Eu não Para de empatou Tiktok fez o negócio empatar o jogo Estava ganhando Estava ganhando agora E empatou O brotinho empatou Vai Está 5x5 Nossa Cadê a bola Achei Ah, não Por que que o bom Zé o jogo Será que vai ser a goleada Não vai ser a goleada Já falava que vai ser a goleada Meu Deus Botei 150 minutos Vai Vai Eu fiz gol contra Nossa, até travou Meu boneco Meu boneco não Meu Deus do céu Você é um botão É um vutebol de botão Acabou Acabou Nossa Aê Esse foi Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem aqui embaixo Se vocês gostam de putebol E Tchau 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 Tchau